E o tio chegou chegando pra falar sobre esse duelo entre Alexander, sim, Alexander Volkov vs ele, Alexander Romanovdi, acho que será que vai ganhar essa luta? Não faz análise e palpite junto? Então, simbora nóis! Então vamos começar a falar dele, minha gente, o Drago, ele, Alexander Volkov, ele que tem 34 anos de idade, Volkov que tem um cartel de 35 vitórias e 10 derrotas, das últimas 5 lutas de Volkov, ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas, minha gente! Em sua última luta, Volkov nocauteou Jairzinho Rosestru, sim, foi uma luta meio polêmica ali, falaram que o juiz interrompeu cedo demais, eu acredito que ele agiu corretamente e o Volkov nocauteou Jairzinho Rosestru em junho de 2022. Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele, sim, o Drago, Alexander Volkov, acho! Bom, o Volkov é um lutador que tem uma ótima envergadura pra categoria, ele trabalha muitos golpes retos, trabalha muito ali, principalmente o seu direto de encontro contra os seus adversários, utilizando a sua envergadura alinhada com a sua trocação, trabalha muito bem as joelhadas, os chutes, principalmente os chutes na cabeça, no corpo, é um lutador que se movimenta muito bem ali, apesar do seu tamanho todo, se movimenta bem, bate de tudo que é jeito ali, vários ângulos, é um pouco lento na trocação, é um lutador que não tem defesa de queda, o seu calcanhar de Aquiles é esse, não tem defesa de queda e luta agarrada. Ele é praticamente inexistente, não tem o Wesley, não tem jiu-jitsu, então é basicamente ali um kickboxing com uma envergadura muito boa e com uma boa técnica na trocação. Esse é o Volkov tecnicamente de acho! Caminhos da vitória pra ele, Alexander Volkov! Bom gente, o Alexander Volkov vai ter que usar mais do que nunca a sua envergadura alinhada à sua técnica na trocação, mas principalmente nessa luta a sua movimentação. Ele vai ter que bater e sair, bater e sair, não pode deixar o Romanov se aproximar, não pode jogar no infight ali contra o Romanov, porque provavelmente o Romanov vai jogar o mata-cobra pra tentar clinchar, clinchar, e se o Romanov conseguir clinchar, ele é muito forte, vai levantar o Volkov, vai jogar no chão, o Volkov não tem técnica nenhuma pra tentar fazer uma raspagem e sair de baixo e vai sofrer no grandampalde. Então ele vai ter que trabalhar a sua movimentação alinhada à sua envergadura e trabalhar principalmente golpes de encontro, prestando atenção na aproximação do Romanov pra entrar com um golpe de encontro, um golpe reto ali, pode ser o seu direto que é perigoso, pode ser na movimentação um chute na cabeça, uma ajoelhada, enfim, tem muitos golpes de encontro pra tentar nocautear o Romanov, esse é o caminho da vitória pra ele, Volkov e Diacho! Agora vamos falar dele, Diacho era assim, Alexander, Romanov, o Moldavo, ele tem 32 anos de idade, Romanov que tem um cartel de 16 vitórias e uma derrota. Romanov que vinha numa sequência avassaladora de 5 vitórias consecutivas na categoria peso pesado, sim, e até então invicto, até separado em sua última luta por Martim Tibura, ele foi derrotado por decisão em agosto de 2022. E o Tibura colocou ali, carimbou a sua primeira derrota em seu cartel, minha gente. Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele, minha gente, sim, Alexander, Romanov, Romanov que é um lutador ali muito forte pra categoria peso pesado, é um lutador oriundo ali do Wesley, porém ele tem ali um judô afiadíssimo, principalmente em suas quedas, que ele faz aquela alavanca, né? Ele faz aquele ganchinho com a perna, jogando ali o seu corpo pra cima do seu adversário, fazendo aquele trança-pé com a perna e caindo por cima. Tem um grandampalde agressivo, violento, também tem algumas finalizações ali em sua carreira, não é bobo no jiu-jitsu, pesa muito bem, já que ele é pesadão, né? Ele pesa muito bem, trabalha muito bem o grandampalde. Só que o seu calcanhar de Aquiles é o quê? A trocação, né? Porque a trocação dele é briga de boteco, é bem rudimentar, porque o jogo dele é dar aquela enganada, jogar o Jebio, mata a cobra e já tentar ali a queda. É um lutador muito forte quando ele consegue ali clinchar o seu adversário. Ele já levanta na baiana ali no suple e joga de tudo que é jeito seus adversários. Um lutador muito forte, mas que não tem trocação nenhuma. Esse é o Romanov tecnicamente minha gente. Caminho da vitória pra ele, Romanov. Bom, o Romanov vai ter que cortar a distância imediatamente com muito cuidado, porque o Volkov tem uma envergadura muito superior a dele e trabalha muito bem essa envergadura, porém não tem defesa de queda e quando cai ali de costa pro chão, fica ali totalmente vulnerável, com as costas ali estaladona no octógono, sem saber o que fazer, sem botar o pé na virilha, sem tentar uma raspagem, uma transição pra sair de baixo. Então o Romanov vai ter que ali encurtar a distância, tentar clinchar, fazer aquelas suas quedas de judô característica, aquele trança a pé, derrubar o Volkov e trabalhar o seu grande empalgue que é agressivo, violento, ou tentar pegar uma finalização no Volkov. Esse é o caminho da vitória pra ele, sim, Romanov, viagem! Quem vai ganhar? Quem? Tem certeza? Profit! Certeza? Alexander Romanov vai ganhar do Volkov. Como? Como? Nocaut! No grande empalgue! Porque o Profit! Você já curtiu o canal? Se inscreveu? Indicou pra pelo menos um colega de vocês? Então, por gentileza, eu peço o seu apoio, sim, pro canal do tio poder crescer. A única coisa que eu peço, pelo meu empenho, pelo meu trabalho, pelo meu tempo, porque eu adoro fazer esses vídeos e ter essa interação. E eu preciso da ajuda de vocês pro canal crescer pro YouTube, distribuir os vídeos do tio, minha gente. Conto com a sua colaboração, dia cheira! É nóis! Fui!